Infelizmente, as pessoas preferem copiar do que o menos tentar inovar. Em cada 10 designers, 7 fazem o mesmo estilo, o mesmo estilo que você já está cansado de ver. De 15 pessoas entrevistadas, todas, todas disseram estar decepcionadas com a comunidade brasileira. Por esse justo motivo, a cópia, tuturais são utilizados para atualizar seu conhecimento. Não para de fazer exatamente tudo que a pessoa no outro lado da tela esteja fazendo. Não esqueça do seu verdadeiro estilo. Inove, supere e brilhe. Inove, supere e brilhe. Inove, supere e brilhe. Inove, supere e brilhe. Obrigado.